Oi gente, nesse vídeo eu vim ensinar a fazer esses lindos porta-talheres de Natal. E se você já gostou da ideia, já curta o vídeo que trago mais ideias desse tipo aqui para o canal. E vamos aprender? E para a primeira ideia, eu vou usar uma latinha e vou usar o EVA na medida de 24 por 8,5 centímetros. E vou colar com cola instantânea. E se você está gostando do vídeo, compartilhe com seus amigos para verem essa ideia também. E vou retirar o excesso do EVA. Aqui eu vou usar uma tira de EVA preta na medida de 24 por 3 centímetros. E vou colar bem no meio da latinha. E vai ficar assim. E vou usar um quadrado de EVA e vou deixar o meio vazado e vou colar para fazer o cinto do Papai Noel. E está pronta a nossa primeira ideia para você decorar a sua mesa de Natal. E para a segunda ideia, vamos precisar desses moldes que vão estar nas minhas redes sociais. E vou precisar de dois de cada. E vou fazer a colagem. E se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você saber sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando para deixar a parte de cima aberta para colocar os talheres. E vou usar tinta dimensional para decorar. E vou colocar esse enfeite na botinha. E está pronto para você decorar a sua mesa de Natal com esse porta-talher. E aqui no canal tem outros vídeos de decorações de Natal e vou deixar nos comentários para vocês. E comente o que você achou dessas ideias e me diga o que você quer ver nos próximos vídeos. E me siga nas redes sociais. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau.